Com este capítulo, Moisés conclui o prólogo da repetição dos estatutos que o povo de Israel deveria observar. No momento em que as grandes coisas que Deus havia feito por eles, no final do capítulo anterior são mencionadas, e para repetir no início deste capítulo, o mandato geral de amar a Deus e manter suas ordenanças, ele passa a detalhar algumas das grandes obras que ele havia feito diante dos olhos das pessoas, e acaba colocando as pessoas diante da alternativa de escolher o mal, o bem, a morte, a vida, a maldição ou a benção. O amor genuíno e a obediência aos mandamentos de Deus andam juntos. Israel, o povo de Israel, tem um bom motivo para amar e obedecer aquele que demonstrou seu amor em obras e em distintos tipos de ações. Mas infelizmente, mesmo diante do amor de Deus, as gerações foram punidas. Punição, amigo, significa educação, significa correção, e às vezes é necessário fazer isso. O tema que percorre o livro é proeminente no final desta sessão de hoje, e é o seguinte, obediência traz bênção, desobediência flagelo. Aqui o assunto está especialmente ligado à terra, se os mandamentos fossem mantidos, Israel possuiria a terra e seus dias seriam prolongados. O Egito é notoriamente um país seco, o maior problema é irrigação. Canaã, por outro lado, com suas montanhas, em contraste com as planícies egípcias, tem chuvas abundantes. As primeiras chuvas caem em outubro e novembro, logo após o plantio, e a chuva seródia chega em março e abril para encher o grão. Como nós vimos até aqui, Moisés conclui nessa medida sua exortação geral à obediência. Ele resume todos os seus argumentos em favor da obediência nestas duas palavras, bênção e maldição. Bênção para quem obedece, maldição para os rebeldes e os desobedientes. Amigo e amiga, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, vamos viver em comediência ao Senhor. isso é bom para nós, é bom para a nossa felicidade, é bom para a nossa segurança e para o nosso destino eterno. Bênçãos e proteção de Deus para você no dia de hoje.